Capítulo cinquenta e um Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti e contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprasas em sacrifícios, senão, eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então te oferecerão novilhos sobre o teu altar. Capítulo cinquenta e dois Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão, sei lá. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes, sei lá. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo, Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza. Antes, confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste. E esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Capítulo 53 Disse o Nércio no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido e têm cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do Seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel! Capítulo cinquenta e quatro Salva-me, ó Deus, pelo Teu nome, e faz-me justiça pelo Teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os Teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não ponha Deus perante os Seus olhos. Sei lá! Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por Tua verdade. Eu Te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o Teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Capítulo cinquenta e cinco Inclina, ó Deus, os Teus ouvidos à minha oração, e não Te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está durido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu, pelo que disse, ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pornoitaria no deserto, sei lá. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divida a sua língua, pois tenho visto violência contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldada há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei. E clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá, e os afligirá àquele que preside desde a antiguidade, sei lá, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com Ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas, no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Capítulo 11 Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade, mas na sua perversidade, serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, parece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos, exulta a cidade, e, perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda preguijando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas, na multidão de conselheiros, há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica profiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas, para o que semeia justiça, haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal, faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho, são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão à mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retenem mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo a maldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca ser do bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos o reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa, herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador.